Bem-vindos novamente ao canal Bom Curtivo e hoje, galerinha, olha a arte que a gente vai fazer. Vou colocar uma imagem aqui para vocês verem com detalhes, o que a gente fez no vazio, no fundo do vaso. A gente vai montar um bosque, então essa aqui é a estrutura de fixação das plantinhas do nosso bosque. Vamos fazer um bosque de acerola, vamos usar essas plantinhas agora aqui, vou colocar na foto. Já tirei a terra, já lavei as raízes e a gente vai agora tentar encaixar essas plantas formando uma paisagem única aqui. Vamos lá? Bom galera, então vamos lá. Ó, tenho várias plantinhas aqui, umas já estão com a copinha mais ou menos, outras plantas maiores, né? Essa aqui vai ser a maior, a planta central do nosso bosque. Eu vou fixar todas elas, depois a gente dá um jeito de colocar o substrato. Talvez fique um pouco baixo no primeiro momento, mas assim, são muitas raízes, né? Acerola tem muitas raízes, a gente já podou mais 50% de cada planta. Vamos tentar encaixar elas. Vamos fazer uma de folha, para a gente ajustar os galhos e tudo mais. Mas vamos fixar essa aqui primeiro. Então a primeira planta sempre é a maior. O ideal é que ela não fique exatamente no centro, mas eu tenho um problema sério de fazer isso. A gente vai ter uma planta aqui, outra aqui, outra aqui. As três principais vão montar a estrutura, né? Então eu tenho essa pequenininha aqui, ó. Eu queria usar esse lado dela, na verdade. O lado dela é bem mais bonitinho, esse lado aqui. Só que eu tenho uma planta maior ali, vamos ver, né? Vamos ver como vai ser. Se a gente colocar aqui, talvez não ficaria tão legal do que colocar essa outra aqui. Eu teria que virar ela também, a posição dela que eu queria colocar, que mostra um pouquinho mais de trabalho. E a gente fazer o bosque aí, compondo com essa planta. Então, na verdade, eu queria colocar nesta posição aqui, indo para fora, do lado de lá. Então eu teria que virar essa plantinha para cá, que é bem bonitinha essa pequenininha. Fazer uma estrutura assim, com esse galhão aqui, vindo um pouco adentro. Vamos pôr nessa parte da copa aqui, beleza? Vocês estão vendo que vai ser muita raiz para a gente colocar aqui dentro. Eu tenho outra planta que eu quero colocar, uma bem pequenininha, para colocar no fundo e tem essa monstruosa aqui, que ela está reta. É uma planta que não tem copa, mas ela vai formar essa parte de baixo, depois ela vai brotando ali e a gente termina de fechar ela. Cortei ela hoje, está bem grandona. Talvez a gente precisa remover algumas coisas, mas o principal seria ou passar essa raiz por cima das outras, ou a gente apertar aqui, com o arame, para ficar um pouquinho mais alta, fechando esse fundo, mas vai sair bem sem vergonhinha aqui a primeira copa dela. Beleza? A gente vai dar uma movimentada aqui. Primeiro eu vou prender todas as plantas, fazer uma defolha rapidinha nas plantas, colocar aqui, precisando aramar, depois a gente arama para compor a copa inteira. Hoje vai ser só poda, vamos só podar elas. Ah, mas a folhinha está feia, infelizmente. A maneira que as plantas estão hoje, vou aproveitar para fazer uma defolha e já ver a estrutura delas aí. Então vamos lá, vamos fixar a grande primeiro, depois a gente vê quem que a gente vai colocar ali. A ideia das raízes, a gente colocar as raízes junto. Então essa é a primeira raiz, como ela tem que ficar um pouco mais avançada na frente, essa é a primeira raiz de baixo, eu vou cortar na metade. Já tirei muita raiz, tá? A raiz está seca, está na hora de a gente já cobrir o substrato. Não queria colocá-la muito centralizada, talvez um pouquinho mais para lá, sim. Vamos passar o arame aqui, encontrar um ponto de que fica bem preso, né? Um arame aqui e o outro. Deixar um arame aqui na planta da outra. Vou dar uma raiz. Vou dar uma raiz. Vou dar uma raiz aqui no cozido, né? Vamos já. E o outro já alumina aqui, ó. Deixa eu tirar ele. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto